Será que homem gosta de mulher difícil ou de mulher fácil? Outro dia eu estava lendo os comentários do YouTube e aí eu vi que uma menina colocou assim Ah, homem gosta mesmo de mulher fácil. E quando a mulher é difícil, ele vai embora e vai atrás da fácil. Aí eu vi que um rapaz, um mocinho, colocou embaixo do comentário dela Olha, realmente é verdade, o homem gosta de mulher difícil, ele gosta da mulher fácil quando ele quer comer. Se ele quer comer, ele vai atrás da fácil. E é verdade isso, gente. Isso não é uma coisa só do homem. Isso é do ser humano. A gente valoriza mais aquilo que nos dá trabalho. Primeiro porque nós somos condicionados desde pequeno em acreditar que o difícil é que é bom. O trabalhoso é que é bom. O remédio de gosto amargo é o que vai fazer efeito. Se você não sentiu dor, se você não suou, se você não teve trabalho, se você não teve dificuldade, Ah, isso aí não tem valor não. Isso é do ser humano, gente. Não é só do homem. Veja você, por exemplo. Você é mulher. Quando você tem aquele cabra que está lá babando no teu ovo, sabe? Puxando o seu saco, te mandando mil mensagens, falando que te adora, quer namorar com você, O que você diz pra mim? Você diz que não tem química. Ai, Fernanda, não teve química. Agora, aquele um que você resolveu que você vai ser psicóloga dele, que você tem que entender e resolver o problema dele, que você precisa fazer tudo por ele, porque ele é muito complicado, ele é muito confuso. Ele é muito orgulhoso, Fernanda. Ele é muito difícil, sabe? Fernanda, o que eu faço pra esse homem se apaixonar por mim? Quando você entra nessa psicagem de cabeça, automaticamente, a sua cabecinha de franga diz pra você, esse tem valor, porque esse você tem que trabalhar muito por ele. Percebe? Com o homem é a mesma coisa. Então, o homem gosta de ter esse trabalho, ele gosta da conquista. É claro, se ele tiver com alguma necessidade fisiológica, o que ele precisa é de um buraco. E esse buraco pode ser o seu, como pode ser de qualquer uma. Então, inclusive, é aquela que ele pague, que é o mais certo, né? Agora, então, assim, é claro, se a questão dele é só dar uma furufada, se você disser não pra ele, ele vai procurar outra, ele vai comer a outra. E que vá, né? Ele que vá se divertir com a mulher errada, porque pra mim e você é a mulher certa. Então, se ele quer ter alguma coisa com você, e isso inclusive intimidades, ele precisa trabalhar por você, ele precisa provar que realmente ele é merecedor. Porque eu, por exemplo, eu não abro a minha intimidade pra qualquer um. Nenhum tipo de intimidade eu não abro. Pra eu ter algum tipo de intimidade com alguém que seja menor, eu preciso saber quem é a pessoa, eu preciso saber por que que essa pessoa tá se aproximando de mim, o que que ela quer de mim. Isso é o mínimo, né, gente? Eu sou assim. Eu acredito que você também seja. É claro que eu também já vi comentários aqui de uma mulher só, que falou, ah, eu saio dando mesmo, dou pra vários, não tô nem aí. Ok, se ela se sente bem com isso, se isso a faz feliz, tá ótimo. Mas eu acredito que isso não seja o que a maioria das pessoas, das mulheres, sentem e desejam, né, gente? Então, eu vou reiterar aquilo que eu já falei. O homem, pra ele dar valor pra uma mulher, ele gosta de se sentir trabalhando por ela. Ele gosta de sentir que ele tá conquistando o coração dela aos pouquinhos. E não que num segundo encontro, ela já se abriu inteira, isso inclui as pernoca, já liberou tudo, já fez tudo, eu te adoro. Por quê? Porque quando a mulher se esforça demais por um homem, quando ele vê que a mulher tá se desdobrando em cuidados e atenção por um homem, ele não vê isso como uma coisa boa. Ele não vê assim, nossa, ela é atenciosa, ela é carinhosa, ele não vê assim. Ele enxerga, ela tá desesperada demais. Ela tá querendo muito me segurar. E o homem, nisso, ele não se sente especial, porque na cabeça dele, já que você quer tanto segurar um homem, não é ele em si. É qualquer um. Então, ele vai achar que você vai fazer isso com qualquer um. Isso não tem nada a ver com machismo, viu, mulherada? É uma coisa de enxergar valor. É aquilo, se você chega, por exemplo, e você compra alguma coisa de 1,99, você não vai valorizar. Você vai falar, ah, paguei 1,99, tudo bem. Agora, aquilo que você tem que pagar por prestação, por meses, meses, sabe o carro que você comprou? Parcelado aí em 36, 48 vezes, você valoriza. Agora, talvez se você tivesse ganho o carro, de mão beijada, ah, tô acostumada, sempre ganhei, você não valorize isso. Então, isso, gente, é do ser humano, não é só de homem. Veja por você, pensa como se fosse você, olha na tua vida. Aquilo que vem muito fácil pra você, você não valoriza. Você fala, ah, não tem fácil. Eu acho, eu acredito em tudo aquilo que vem fácil pra gente. Eu acredito na facilidade, eu acredito na dificuldade. Eu acho que aquilo que tá muito difícil, muito encrencado, eu acho que a gente tem que mudar a nossa visão com relação ao assunto, pra até analisar se aquilo realmente é pra gente ou não. Eu acredito que, muitas vezes, a dificuldade, quando ela é muito grande, muito encrespada, com muito abacaxi, muito rolo, eu acredito que é a vida me mostrando que aquilo ali não é pra mim. Me segurando, sabe, assim, como se fosse um anjinho, me segurando e falando assim, não, Fernanda, não faz isso, não vai aí que isso aí é encrenca, isso aí não é pra você. Então, pensa nisso. Fácil? 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 Ah, eu não sou fácil não, eu sou bem difícil. Eu sou um mocinho bem duro de roer carne de pescoço. Acho que é por isso que eles gostam. Um beijo pra vocês, até amanhã.